Bora então, faz o vídeo aí, Skyrim. Vamos lá mano. O que a gente vai tá fazendo aqui? Deixa eu ver aqui as Caches, problemas em Skyrim. Mate o líder do caverna Shimmer's Mist, acho que é isso. Shimmer's Mist, algo assim mano, vamos lá. Tô analisando aqui os FPS do jogo, mano, tá muito errado isso aqui, velho. O Skyrim não foi feito pra rodar acima de 60 FPS, isso aí é claro. Mas o bicho insiste em ficar acima. Antes eu não tinha problema com isso, porque o PC não era daquelas coisas, né. Nem rodava direito acima dos 60, ele rodava sempre na faixa ali dos 35, 40, né, nessa faixa. Agora não mano. Agora eu tento travar o FPS do jogo usando o gravador, que é o Arctic que eu uso aqui, pra ele gravar só 60 FPS e não fica mano. Nem assim não fica. Eu tento usar o travador de FPS do próprio Skyrim e não fica também mano. Ele passa, ele passa, ele passa velho. Passa de lavada velho. Tô rodando aqui na faixa dos 100, 120, 150. Olha lá! E aí? Que que é isso? Desce aí, faz favor. Uai! Tá vendo né mano? Olha, tem um tigre ali velho. Será que tem dente sabre, mano? Isso aí, nossa, é muito bom pra fazer poção ou pra talpando. Não tem. O pecado dele é isso. Não é sempre que vem. Pô, nasceu um servo lá em cima velho. É esse tipo de coisa que acontece quando você tá com FPS lá em cima. Não, não vou andando né. Não, tá aprendendo, tá aprendendo. Tá tranquilo. Tá perto. Opa. Tá tendo um X1 aqui, hein. Vigilante Stendar. O que que você matou aqui? Atronaxe de fogo. Ah, caramba. Porra, a formiga mordeu aqui, ó. Ah, cadê, cadê? Aqui, miserável. Vem cá. Peguei borboleta azul, mano. Pô, mano. Agora sim, velho. Ah, é aqui que elas ficam então, né? Vamos marcar esse local que eu preciso de borboleta azul, mano, pra fazer poção, pra... Né? Poção, se não me engano, é de encantamento. Eu acho que é de encantamento a poção. Encantamento ou de restauração. É uma das duas. Eu preciso fazer as duas, na verdade, né? Eu sei que uma delas usa asas de borboleta azul. É difícil, viu, mano? Pô, tá ruim de achar, mano. Ali. O que que é isso aqui? Tem mais, mano. Tem mais. Peguei. Tem outra aqui. Nunca acho. Deixa eu dizer o que que agora eu tô achando. Maravilha. É, o jogo tá... Cara, ele destravar do FPS, pode ser que ele tenha alguns bugs mesmo, de animais ficarem tremendo ali. Tipo, Extreme League doido. Mas... Tem que ser assim. Enquanto isso, eu vou olhando pros cantos. Tem um cara ali, velho. Stormcloak? Se for, já vou sem falar alguma. Tem vez não. Para aí. Eu não quero uma delas. Dizendo-me quais deuses eu posso e não posso te ensinar. Isso não te preocupa, amigo. Perceba. 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 Se você tá aqui ou não e tá querendo mandar onde que eu tenho ou não ficar. Não. Tá se contradizendo aí. Opa, mais aqui, ó. Peguei. Ah, tem outra aqui. Tá aí, ó. Depois você pergunta. Ah, como é que você tá upando tão rápido? Como, né, mano? Tá jogador velho, queridão. Olha esse que vira ali, ó. Pare... Parecia dócil, coitado. Mandei o bicho, mano. Parecia que nem ia me atacar, velho. É aqui, mano? Eu não lembro se eu vim aqui já. Acho que eu nunca vim aqui, mano. É aqui mesmo. O que que vai ter aqui? Ah, os Falmer. Os Falmer. Os Falmerzão vai tá aqui, né? Falmerzão. Nossa, a espécie agora tá 170, 200. Meu Deus. E aí, mano? 220, cara. Você é louco. Não pode, mano. Olha lá, olha lá. O jogo nos enrola com esse jeito, mano. Os bichos ficam bugados, mano. Por algum motivo o Skiver não me atacou, mano. Opa, imagina. Sabia, né? Tava na cara. Não, só vou focar em matar a Edson, que isso? O que que houve? O que que houve? Uai! Mano, eu buco ali, velho. Caraca, eu fui puxado pro negócio. Mano. FPS, né, mano. FPS alto demais, acontece isso. Pelo que é pra esse jogo ter um limitador, mano. Eu não baixei nada pra não ter limitador. Nem... Não tem um mod aqui. Não tem nada, nada. Tá puro. Mano, daqui eu não vou pegar nada, velho. Daqui eu não vou pegar nada. Quero sair daqui mais da possível, encerrar o vídeo, porque... Tava com FPS muito alto, mano. Vou ter que... Dar um jeito de travar o FPS, velho. Tem que ver como é que faz pra travar, mano. Não tem condição de eu jogar com FPS alto assim. Nunca pensei com você reclamar de ter muito FPS. Ah, nem é cara essa chamadura dele. Não vale nem a pena, então. Eu não lembro o que eu posso estar criando com... Com esse ovo de Falmer. De Chauros, né. Então eu não vou nem focar em pegar muito essas coisas. Tô pegando alguma outra coisa pelo caminho, mas não vou focar muito não. Caraca, que dano absurdo, mano. Nossa, que dano é esse? Tá aqui não é, mano. Não, tá errado. Ali eu volto. Eu tô deixando passar alguma coisa lá. Tem alguma passagem aqui que eu não tô vendo. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver quantas vezes foi preciso. Aqui, ó. Falei. Mais Charles aqui, velho. E aí eu pego a armadura pesada. Fala. Aí eu pego a armadura pesada. Mais um aqui, é só vir que ele dá um. Não meдержava mais. Acabou. É muito forte. E aí, eu quero melhorar um porquê. Agora eu até já vai. Existem algumas pessoas. Essa das 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 da das 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 que eu auxilios.. Há, tá certo? assalpado, não tem dano, não tem dano, eu acho que ta entra com as paradas aqui, centurião não vou pegar não, isso aqui eu pego, e vai ser aqui que eu vou farmar muita pedra de alma agora, ah vou, olha ai, 1200, beleza, 1200 a gente pega né, 1200 a gente pega, ah cara, peguei um chapéu, nada a ver aqui, peguei um chapéu só pra ficar pesado mesmo né, engrenagem, tem o que aqui, nossa, ta muito claro aqui velho, tem umas partes aqui que é muito claro, tem umas partes meio que é escuro né, mas tem outras que é muito claro, ali mesmo ta tão claro que eu não enxergava, não vou ali, se a saída ta mostrando pra cá, não é pra sair, se a saída é saída pô, pra cá, não é pra sair, volte para Farcas, vou voltar pra ele, o negócio que quer fazer eu ir pelo caminho mais longo que tem, voltar tudo andando, parece, se tem a opção de não voltar andando eu vou não voltar andando, bora pro inicio da cidade, pro inicio de Whiter, porque pode ser que tenha vampiro, como ta de noite, sempre toda noite tem vampiro né, tem essas pragas, vampiro é uma praga, pô, eu já expliquei ai porque que eu não viro vampiro né, tá, tranquilo, não tem vampiro não, milagre, milagre não ter vampiro aqui, mentira, limitou os FPS, ah meu garoto, limitou velho, agora sim, ta travado nos 60, não sei o que que houve, volta pra 90, não limitou não, porra, infelizade da pop dura pouco, achei ja limitado mano, não limitou nada, limitou, limitou, agora sim, agora sim. A Hilary diz que tem que boltar a力ia, e eu já recebi a palavra que o cliente é satisfaço, você tem feito bem para você mesmo e para os companhios. O Skjord estava procurando você antes. Não sei. Ele disse que precisava falar com você antes de fazer algo. Eu não quero fazer-lhe angry, mas tem algum trabalho para você se quiser. Vamos não ser tão óbvios. Algumas pessoas não pensam que eu sou inteligente. Aqueles pessoas conseguem o que eu posso para proteger você. Quatro mil? Tá maluco? Prefiro ficar apanhando os caras do que... Porque apanhando a gente upa. Vou pagar até parece. Vamos encerrar por aqui. Completado. É isso aí.